Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. E gravando um pouco aqui diferente, sem aparecer hoje aí, porque um dia muito frio aí, semana toda de frio aí, que aconteceu aí, estamos em junho, gravando esse vídeo aí, muito frio, e eu também um pouco gripado então, né, a gente deixa pra... vamos colocar só a tela do celular que é a melhor coisa, nesse momento aqui, tá? Mas, independente do dia ou da situação, é importante que a gente tem que trazer informação, trazer dica e trazer os vídeos pra vocês aqui, né? Então, vamos lá, eu vou trazer uma novidade aqui, então, o Instagram, né, acabou atualizando aqui o seu layout, o Messenger dele, que era lá em cima, acabou virando lá embaixo, é uma mudança bem interessante, até porque lá no lugar tinha uma lojinha, né, ali a loja do Instagram, né, então agora é substituído pelo Messenger. Eu vou mostrar agora aqui, então, vamos ali acessar, vamos já conectar aqui o WhatsApp, o WhatsApp não, desculpe, o Instagram, pra mostrar aqui pra vocês, então, essas mudanças aqui, até porque tem várias outras mudanças que vêm aí, então, no Instagram, e por isso eu já te peço, se você quiser ficar por dentro das novidades, e ficar por dentro de todas as dicas aqui, sobre redes sociais, marketing digital, renda extra, te inscreve aqui no canal, tá? Bom, o celular tá aí, já vou mostrar aqui pra vocês, então, ó, clica aqui no Instagram, você vai ver aqui, eu vou já mostrar a diferença, ó, pode ver que o, antigamente, o, o Messenger era lá em cima, né, o Messenger lá no que você chamar pra conversar, tá, era lá em cima, então, agora ele passou aqui embaixo, né, conforme aqui na setinha eu tô mostrando pra vocês, ele passou aqui pra baixo, aqui pra baixo, era onde tinha a lojinha do Instagram, tá, pra que você perceba essa diferença, eu vou entrar em outra conta aqui, ó, eu vou entrar numa outra conta bem rapidinho aqui agora, aqui, ó, só pra você ver que a diferença realmente teve, ó, podem ver que tá lá em cima o Messenger, tá lá com 4, é um vídeo meu aparecendo aqui, então, vou deixar, é, lá em cima, com o número 4, é lá onde que tem o Messenger, tá, então, essa aqui, ainda não foi atualizada essa conta, né, então, como essa conta não tá atualizada, vocês podem ver que o Messenger ainda acontece lá em cima, e aqui embaixo, onde que o Messenger atualizado tá, tem a loja do Instagram, e tem do outro lado já o botão do Reels, né, e agora na versão atualizada, nova versão aqui do layout, ó, vamos voltar pra minha conta aqui, então, vou voltando pra minha conta, vocês podem ver aqui, ó, clicando aqui na casinha, que vocês podem ver que tem o botão de adicionar, né, imagem, ali, né, tem o botão pra adicionar a imagem, e o botão do Messenger, então, de substituir os dois botões, botão do, do Reels, que você fazia ali, né, ouvia os vídeos e direto nos vídeos, e adicionaram ali, um botão de mais, aqui pra você, olha aqui, adicionar, vai, arquivos, é, vídeo e tudo mais, e aqui do lado, então, ficou o Messenger, então, essa novidade aqui, agora, mudou, então, e tá mudando o Instagram, tá mudando, eles tão fazendo alguns testes aqui, então, queria trazer essa dica pra vocês aqui, e se vocês quiserem saber como divulgar e como vender na internet, usando as redes sociais, eu vou deixar aqui no card pra vocês, dois vídeos bem interessantes, que vocês vão aprender a utilizar o WhatsApp, pra vender mais com ele, e também o Facebook, tá ok? Fica aí a dica aqui no card pra vocês visualizar, é um videozinho rapidinho, então, pra mostrar pra vocês essa novidade, trazer a novidade pra vocês, e logo mais eu já volto com outros vídeos, grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus